Zézinho, eu sou nada Mais importa agora Hoje eu vou embora Eu te vejo tão só Sigo Só se eu me preocupo Eu não me afuso Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza do amor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu valor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu valor Hoje Eu estou tão livre Posso Agora é quem quiser Pai Nada me interessa Deus me ofereça O mundo aos teus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não tenho mais teu carinho De que vale a beleza da flor De que vale a beleza da flor De que vale a beleza da flor